E aí, parceria... E aí, parceria? Não, não, não... Quem é que vai me comer aí da comunicação? Eu vou, eu vou, eu vou... Aê, mota e quem? A primeira sensata que começa pra nós saber quem vai. E aí, com o moto. Iori contra a moto, é certo? Ai! E aí, solta o beat, solta o beat, que nós vai chamar elegante. Que começa, Iori? Eu. Motinha começa... Chega geral que vai pegar fogo, certo? 120 ppm, tá? Essa é a história de um anão que deschavava! Anão deschava! Anão deschava! Um anão já deschavou e ainda pôs na blanche o que vocês querem ver! Sangue! Eu quero ver! Sangue! O que vai escorrer! Sangue! Anão, anão, demorou, demorou, demorou. Tô fazendo minha rima, mato o Iori, ok, ok. Volta para a rede TV, que na rede caiu. Porque na verdade seu boné é da Ok, Ok. Te matei meu filho fazendo minha rima, chegou na moral. Camisa do Apollo, cê não é Apollo 11. A diferença truta aqui, eu sou Apollo Brown. Polo Brown pode pá, só que na verdade, mano, você não encaixa no beat. Ei! É porque você tão infantil no verso, que na verdade, mano, você é o Apollo Kid. Acho que você não faz a rima, pode pá. É porque agora eu sou tipo boneco chocke. Fala até do boneco na rio do cachê. Tô cantando do Zagriffin, é só o Oakley. Não, é só o Oakley. Na verdade toma block, na verdade eu sou Apollo Creed. Mas ainda tô cantando uns Rock Balboa. Cê não entendeu? Passa rima na reveria. E nem se você fosse o Rock Balboa, cê não ganhava a batalha da escadaria. Escadaria! Pode pá! Ei! An, 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 an! Igual num filme que eu assisti do Rock Balboa. Com a música que tocava sabe que agora tô tranquilo. Era o tema da música. Olhos de Tigrão pra você é só lembrar de cocodilo. Falsidade do caralho que eu já faço. Na verdade, mano, só pra explicar porque é isso. Na verdade aqui no compromisso, por isso nas ideias sabe o que eu vou te esticar. Lágrima de cocodilo fazendo minha rima eu ganho nesse solo. Então pode chamar o Caio Black, que esse jacaré hoje vira Apollo. E não adianta, mano, que eu faça rima. Agora verso você que se espicha. Não adianta, né, lagrima de cocodilo. Porque, meu truta, você nasceu lagartixa. Sim. É, tá muito grande gente. Cala só, meu cocusão. Na verdade eu vou rimando e pode pá. Porque Pantilani sabe que eu já devolvo. Do jeito que você agora gosta dos famosinhos, né. Rock Balboa, é o Rock do Balboa Ovo. Só se for nessas ideias. Na verdade, mano, você caiu na minha rede. Você fala que eu sou lagartixa. Porque você sabe que acha que tem que viver na parede. Bravo! É isso, ô GB. Vamos escolher uns bits mais altos. Deixa eu falar, o mano tá tendo uma caixinha ali também. É isso, acho que salva. Essa caixinha acabou. Essa bomba caralho é louca. Aí. Esse daqui é abraço. A bala alta também é autônomo, né. É alta, é alta. É alta, é alta. É do vagão. Aí ó, a 657. E aí? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Iori! É isso, Mota e Bolt 1 a 0. Agora é Bolt e Medina. Caralho! Pô! Vem Medina, você é mó viada, hein! Vem Medina, você é mó viada! Tá no máximo! Vem geral, vem geral! Vem geral, 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 geral! Vem geral, geral, geral! Você começa! Você começa! Batalha dos estudantes, tamo invadindo a cena! Tudo que vai voltar! Menos a morena! Os estudantes, não pode perder a linha! E tudo que vai voltar! Menos a morena! Suave não manda, que é corrimando Mandando a levada, quem é muito louca Sua grima tanta capaça levada! Daqui a pouco, tem escuta as milhas! Mano, cê abre a boca! Tem uma travada! Medina, que rola! Fazer na rima! Tem bolha! Você tá ligado? Meu parceira, vou mudar pra levar! Tem minha cabada e seu orgulho! Mandou sua flipada da hora, cuzão! Me explica! Quando que o Kant tem o cabelo do Vitão? Eu te mato! Eu te mato! E vou subir a rima nesse jeito que eu te mato! Aqui no fato! Aqui no fato eu não relo! E quando o MC desconhecido tem o cabelo do belo! Cê tá ligado? Vai tomar no seu cu! Trago pra caralho! Não pagou o IPTU! O cabelo é do belo, olha só essas ideias! E quando Jesus Cristo saiu da Galileia! Eu te mato, mano! Tá ligado? Aqui na cena eu já vou insano, tio! Belo eu faço a rima de outra esfera! Suave não é belo? Cê é belo eu rimando? Sou fera! Suave truta! Agora cê se ferrou! Improvisado! Um carrafato cromado! Moça feira prolifera! Tá ligado na batida! Cê não é feira! Cê é belo! O soco fica adormecida! Eu vou lançando aqui na batida! E eu vou fazendo minha missão! Já tá cumprida! Caralho! Foda! Aê, família! Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Medina? Faz muito barulho! Diferentemente! Barulhos, barulhos pro Bolt! Fatality na pista! E aê, Nandão! Te amo, irmão!